Teste sua velocidade de leitura. Prepare-se. Para. Sua capacidade de ler rapidamente com compreensão aumenta significativamente seu sucesso nos estudos e na carreira profissional. A leitura dinâmica faz você ler mais livros sem perder o prazer de uma boa leitura. Se foi fácil, significa que a sua leitura é lenta. Ué, isso aí foi sacanagem. Pô, tá de brincadeira, né? Ô, meu caralho, aí não dá, pai. Ué. A capacidade de ler mais rápido é uma habilidade valorizada no mundo de muita informação e pouco tempo. São livros da postilha de documentos que ajudam em sua formação e na realização de tarefas de estudantes profissionais, médicos, advogados, profissionais, etc. Metra de leitura dinâmica, mas tenha sua mente, seu poder de adição e valorização. Puta que o pariu. O próximo não dá pra passar, não. Esse até foi. Mas o próximo... Caralho, cuzão! Uh, 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 uh. O próximo aqui é de Arrada. Calma. Não, eu consegui. Eu consegui, caralho. Mas, porra, né? Brincadeira, bicho. Sem condição, irmão. Porra, aí não dá, pai. Tá bom, eu sou mediano. Eu sou um loud ok. Vou até beber um pouquinho de água aqui, porque eu tenho que... Puta que o pariu. Não passei nem do primeiro. Aí é foda. Ah, é pra ler mentalmente? Ah, mentalmente eu consigo. Eu tô tentando ler pra galera. Bora. Agora não dá. Puta que o pariu. Caralho! Hum. Cuzão! Hum. Hum. Vamos lá. 600. É agora. Calma, Lucas. Bot Cape. Desculpa. O principal é fundamental. Toma". Porra, não dá nem tempo de ler a parada. Eu até sei o que tava falando, mas não dá. Porra, aí que pariu, velho. Aí é pra fuder, né? Não, pelo menos fui até o terceiro, né? Mas esse aqui...